A que tipo de informação temos acesso através da astrologia védica? Que é aqui a Céu S. Celi S. Muito boa pergunta. Eu estava tentando explicar o seguinte. Existe uma questão, essa questão humana, ou seja, o estudo da forma humana de vida. A forma humana de vida, o cerne da forma humana de vida é a mente. Então, a nossa especialidade é estudar a plataforma mental, a estrutura mental como um todo. Essa estrutura mental tem alguns periféricos. Nas escrituras, eles chamam isso de gyanindrias. Gyan significa conhecimento. Entendrias são mecanismos, assim, traduzindo rapidamente. Quer dizer que a mente utiliza algumas ferramentas, alguns instrumentos de percepção. Ela usa os sentidos, ela usa a visão, o paladar, o tato, a audição. Então, ela usa o conjunto de sentidos para perceber o mundo, para ter contato com o mundo. Então, para entender o mundo, para decodificar o mundo. Toda vez que ela utiliza a visão, a audição, alguma coisa, ela tem uma percepção, a mente tem uma percepção. A mente é como se fosse uma pessoa dentro de você. Você não sabe o que a sua mente está fazendo. Você não tem mínima ideia do que a sua mente está fazendo. Agora, o que você tem? Você tem as sensações, você tem as emoções, você tem os sentimentos. E, com isso, você vai criando conceitos, você vai criando ideias. Você vai... Gosto disso, não gosto disso. Eu gosto disso, se for assim, não gosto daquilo. Então, isso vai formatando, vai ficando, tudo na sua memória, no seu córtex cerebral. Para falar do ponto de vista neurocientífico, ele vai impregnando o seu cérebro com isso. Existe a questão biológica, que é a questão física, que é o cérebro, mas existe um aspecto sutil, um aspecto abstrato da mente. Então, nós enxergamos, nós estudamos os dois aspectos. O aspecto objetivo, que é justamente os resultados que acontecem por causa do processo mental, como também a origem do porquê que a mente é daquele jeito. Então, na astrologia védica, basicamente, a gente estuda toda a questão da percepção humana, dos conceitos humanos, dos sentimentos humanos, das emoções, das ideias, dos desejos, das situações, das circunstâncias, do comportamento, da personalidade humana, toda a relação familiar, toda a relação profissional, a relação afetiva, a forma como a pessoa se expressa, a relação que ela tem com a riqueza, com o dinheiro, com os desejos, com as doenças, com a diversidade que acontece na vida dela. Então, tudo isso está descrito para você experimentar durante a sua existência humana. Então, tudo isso está já descrito ali, só que como você não sabe, você não tem acesso, você não é capaz de alterar essa situação. Por isso que ele chama isso de um mapa, ou seja, você consegue mapear toda a situação enquanto a pessoa vivenciar essa experiência física, ela vai ter esse mapa desenhado, o que é que vai acontecer na vida dela. Ou seja, existe uma questão, um certo determinismo até o momento em que você conhece o seu destino, até o momento em que você conhece qual é o processo que você vai vivenciar. A partir dali, você consegue alterar o seu destino, você altera os seus karmas a partir do momento em que você sabe quais são os seus karmas. Então, é uma coisa que eu costumo dizer aqui, e o nosso grupo sempre fala isso, sempre vê isso, que é uma coisa extremamente incisiva, uma coisa extremamente precisa, não existe uma questão de dúvida. É uma coisa que fala assim, olha, isso aqui está aqui, então, é por causa disso que você é assim, você acha assim, você se comporta assim, você pensa assim, você sente isso. Então, não tem como você... Não, espera aí, não é assim. Não, é assim, sim. Só que você não sabe que é assim, porque a sua mente... Nunca... As pessoas não têm essa capacidade introspectiva, essa capacidade de auto-reflexão, de entender o porquê que ele é assim, do porquê que ele pensa assim, do porquê que ele sente isso, do porquê que ele tem essas ideias. Então, o mapa, ele te dá essa percepção completa do ser humano, da mente humana. Então, a partir dali, você consegue alterar a sua realidade, porque você começa a entender a sua própria mente. Porque você pode perceber, então, Wagner, que as pessoas fazem uma coisa, depois elas ficam pensando, mas porquê que eu fiz isso? Ela não consegue entender, né? Porquê que aconteceu isso? Como é que eu cheguei nesse ponto? A pessoa não consegue entender o que aconteceu ali. É que é um sistema de reação das coisas que vão acontecendo. Eu tenho uma pergunta. Muita gente, ela fala assim, eu não sei como eu cheguei no fundo do poço, que eu fali a minha empresa, que eu acabei com o meu casamento, que eu acabei a minha relação com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido. E é mais ou menos isso que o senhor está falando. É tudo a ver.